Olá pessoal, olha a extraordinaríssima da Paulinha para mais um vídeo. Hoje aqui juntinho com vocês e hoje me encontro aqui na fazenda do Tonho de Poico. Está aqui, nós temos presente aqui perto do açude de Ferrazone, no carnaval vai bombar aqui. Então é isso aí gente, se inscreve no canal quem não for inscrito, deixe seu like e compartilhe. Vamos para o vídeo? Tem mais dois cachorros agora, olha. Ali são férias, hein? Olha gente, poiquinha. Mas aqui é para poico-parideiro ou só? É para parideiro, é para parideiro. Isso aqui que ele gosta, é um viadote. Olha gente, que lindo. Olha, é bem pochinha, está mojadinha. Eita. Tuinha aqui é bom que tu pega a água do açude, hein? Eu pego, eu tenho dois barreiros, tem uma aqui e toda aqui embaixo. E aí já tem um açude ali, olha. Já não vi, aí tem uns guinezinhos, tem uns peru, olha. Eu gosto de uns animais. Bora mostrar ali para o povo. Sem galinha, sem peru, sem ponto no recife. E sem galho também, eu estou sem galho porque ele comecei a dar um trabalho assim que vindo. Tuinha, essa casa é grande? Essa casa é grande, é uma casa quadrualga, tem três quartos, duas banheiras. Já faz quantos anos tu comprou aqui? Faz uns dez anos já, o banheiro está por um. Aham. É para dez anos, nove, dez, dez. As banheiras estão acesas, tuinha? Aqui tem um pano, vamos por aqui, vamos por afé. O que que faz? Oxe, o que é isso? Olha, quem não pode me ver não? Eles ficam tudo felizes, tuinha. Gente, bonitos os pés de coco, olha. Tem é difícil outro maluco. Já vestimos demais, não é bonito. Gostei desses cavalinhos aqui que tu colocou. É um boi e um cavalinho. É tudinho aí, aí eu vou levar. Bonitinho. Ficou legal. Olha aí, olha. Eita, ali tem uma mesinha para tomar um chope. Eita, ali tem uma mesinha para tomar um chope. Eita, aqui a gente fica à vontade. Bom demais. Eita, na vó vai vir uns amigos meus de areia, saca? Não, uma mulher aqui. Eita, aqui a gente fica para o lado de lá, tudo só tomando aquele vento. Bom demais, vizinho. Tem um pede palmeira muito bonito, tem um pede guia, tem um pede ali. Show de bola. Eita, tuinha. Aqui é bom sabe também o que, tuinha? No São João, tu vem para vir, não vem? Não, eu venho aqui direto. Tem um pede, tuas irmãos? Olha, os passarinhos vindo. É isso. Aqui. Eu também tenho duas. Eita, tuinha. Bonito esse viveiro, vizinho. Eu vou dar uma formada nele, que ele não é assim não. Só vai pro tempo. Se eu dar uma formada nele, tá deixando no... Mas é bonitinho, mamãe. São filhotes, tuinha? Esse aqui é figueira. Esse aqui? Sim. Não, já são... Já são velha. Esse outro está sendo bem ovinho. Esse de cá. Eu botei esse negócio aí para ver se eles produzem. Então aí. Olha o gatinho, acho que foi esse que eu vi. Olha isso aí mesmo. Esse é sapato. Olha aí, ó. Aqui. Que visão extraordinaríssima, gente. Aqui hoje na Fazenda Santana. A gente sentou... Você serviu? Você já fez a camisa. Olha. Eu estou com calor. Aqui eu gosto de estar sem roupa. Que show de bola. Bora entrar aqui para nós ver como que é. Tem umas câmeras aí que eu botei, ó. Esse cachorro tem uma boca. Ai, que legal. A gente doar. Tem um sapacinho. Show de bola, Tom. Olha, gente, que lindo. Show de bola. Show de bola. Legal, Tom. Olha, gostei daqui. Ah, tipo um barzinho, né? Isso aqui foi de Saulo, a mulher de Saulo que desenhou essa casa, né? Aquela mulher que tem até ela. É. A mulher de Saulo, só de duro da carne de Saulo. Ficava abandonado. Sim. Legal. As prezes. É, tem uma subida aqui, tem uma salida ali. Ah, Tom. Aqui você dedicada para estar na cidade, né? Não, ou acho melhor aqui do que na cidade. Tem ouvido de capoeira quando eu quero comer, ó. Aqui tem... Tem meu safado aqui, ó. Show de bola. Show de bola, Tom. Olha aí, meu papai, olha. Era esse daí. Quando eu vi, ele era pequenininho. Ele era bem mozinho. Ele era bem... Ele era incapaz. Olha aí, os bolachos têm café aqui, se ele era não. Eita. Pega peixe também, tu? Pega. Vamos já pegar um bicho aqui, por favor. Eita, legal que você... Que aqui é secado, ó. Fecha. Você fecha, fica legal. Olha aí, gente. Olha aí, ó. Que legal. Sim, Lidiano estava perguntando, será que já tem bu? Vamos abraçar aí para Lidiano, Vinícius e Lelo, lá na Santa Fé. Olha, Lidiano, chega para cá, já tem bu, olha. Está vendo, ó, que show? Olha. Aqui é uma riqueza, mano. Não é, Tuim? Para que é melhor do que isso? Boa demais, vamos passar um domingo aqui, um dia, um fim de semana. Eu estou aqui, todo domingo. Olha. Olha como tem, gente, em bu. Está vendo que é de em bu, a Tuim já pegou muito. Porque quando vem aí chuva, não de areia, assim, é difícil de comer. E ali é o que, Tuim? É um barreiro? Ali é um barreiro, pega e a gente vai lá. Show de bola. Estou secando ele para limpar. Quer ir lá logo? Bora logo lá. Logo. Show de bola. Olha aí, Lidiano, tem mais foico? Tem. Quem é limpa o saque, é tu da tua? Oi? Quem limpa o saque, é tu da tua? É, não, eu tenho um trabalhador aqui. Tem neto de mumbinho. Ah, segue. Tem o gato. Da rua da palha, ele vem até aqui, ele fez com o pescado. Ele gosta, gente. Eu já perguntei para ele. E os cachorros também se dão bem com ele, né? Já cortei a terra para plantar um cabezinho e vou plantar dois saquinhos. Eita. Ah, tu irrigou, não foi tu. Isso aqui vai para aquela caixa. Eu encho a caixa, vai para os poicos, aí eu irrigo. Tem um inhamezinho ali, depois eu vou mostrar para o pão aqui agora a pouco. Sim, mas muita coisa aqui para tu fazer. Viu se tu... Eu vou fazer essa barreira aqui, ó. Viu o gatinho, gente, atrás dele? Tem um peixe aí. Sabido, viu, gato? É, eu gosto. Eita. Olha o cabezinho aqui, tá tudo bem. Show de bola. Se meu amigo vai de lado, tira o barreiro aí embaixo. Aí eu estou deixando secar. Aí tu irriga. Até que eu quero mandar... Ah, é para cima a maia aqui, esse barreiro aqui, para puxar. A gente precisa ir d'água, né? Aumentar mais, né, Tui? Se a gente for esperar para o... Entendeu? Para a prefeitura mesmo, para botar um carro d'água, para virar uma máquina aqui... Você está morto, né? A gente impede de enrolar no carro. Aí eu digo, não, não vai chover. Quem sabe? Não vai chover ou não. É. E o tempo passando... E o cabezinho esperando. Espera, espera, é o jeito da gente gachar, né? É. Ih, gente, o gatinho. Parece até um cachorro. Tem pode, ainda paga alguma coisa. Aqui não pode. Tem um agressor que não pode, né? É, aí... Você sabe que tem agressor que não pode. É só sofrimento. A gente tem um dia da feira aposentado, só dá para fazer a feira, meu. É. Aí às vezes vai te vir, o cara diz, não, 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 não. Depois eu vou mandar... Vai para fulano. Só vai para quem já tem. É. Vai não é queimando, não, não tem nada a ver, entendeu? Mas tem muita gente de festa. Isso aqui está apelado que a égua vem de quanto, meu Deus. Não tem nada agora. Show de bola. Tem um pequeno que é do lado aí, ó. É meu amigo Josa. Tu conhece Josa, hein? Tu conheço. Gente boa. Meu vizinho aí não está reclamando nada, hein? Não falou nada. Também tem nino frou. O tempo aqui plantou uma cebola. Nino frou? Deu boa, viu, essa cebola. Só vi aí. Aí eu vou tomar café mais dele. Que era uma alivinha. Ei. Ficou legal ali, viu? Um negócio dos poicos. Não, tá bom. Eu estou fazendo um... Vou ver se eu faço uns balanços aqui. Esses pneus. Porque eu não tive que ver aquelas canonas, não tem? Sei. Lá não é um restaurante lá que a gente vai. Lá em... Casarão da Serra, não. É restaurante. Recanto da Serra. Recanto da Serra, lá no início. Tem dois balanços. Aí eu comprei esse pneu lá. Foi. Aí eu vou comprar e eu estou... Dando um tempo que eu faço. É quando diz tempo. É que eu quero ir arrumar e tu ir lá, gente. No restaurante Recanto da Serra, que ele já convidou para ir fazer uma reportagem lá. Para vocês verem. Para quem... Para quem vim... Tem aquele menino que mora aí, que mandou naquele que tinha barraca ali perto de... Nino Silva? Nino. Não é meu primo? Não, ele mora mesmo aqui, sim. É meu primo. Não é o puni. Qual é o nome dele, tu? Nome? Sim. O nome dele é Pelé. Que menino lindo. Não vai fazer velho. Deixa eu tirar uma foto. Olha, Pelé. Vai. Vai. Se é para o vinho não dá para lá, vim cá. Oh, meu Deus. Que coisa bonita. Vinha Paulinho. Não faça vergonha não, menino. Eu dou o puni nele. Não é, lindinho. Levei para o açúcar ali. Vamos olhar a minha rada aqui. Deixa eu olhar aqui, Maturinho. Eu corro demais. Já vim aqui da unha, né? Já vou ter que metá-lo, né? Se levanta logo cedo, não é, Turinho? Quatro horas, três minutos. Eu não dormo com quatro minutos. Olha o que tem aqui, ó. Esses pocos aqui é dó. Ah, o de doca? É, o doca é o frio aqui. Olha, gente. E já fala comida aí, né, Turinho? Oi? Já fala comida aí, né? Pai, isso aqui é tipo de galinha. Não é o comusinho para dar os poucos, né? É o comusão, né? É, vê-se. Se isso foi galinha de urto, é de um menino. É para... E aí, para... Deixa eu dar uma guarda para ele. Legal, isso. Eu já ia falar para esse aqui. Esse aqui é bom, né? É isso aí. Mas vem sem paquita, Turinho. Vem, vem. Vem dar comida, vem. Aí a gente vai reclamar um bom. Olha. É bom, Turinho. Porque mesmo que seca aí, tu puxa lá de baixo. Puxa, deu um pouco, Turinho. Nem me deu a rética para fazer. Aí você vai para lá e fica mais fácil, né? Olha, gente. O inhame do Turinho. Sim, ama aí. Aguiu. Ali, ó. Olha que lindinho esse poiquinho. Gosta demais. Essa daqui é a parideira? Legal, viu? Gostei, gente. Olha, gente. Estou aqui visitando a fazenda Santana. Olha aí, ó. Fazenda Santana. Show de bola aqui, viu, Turinho? Para passar um fim de semana é bom demais. Você chega refrescamente. Eles bebem na chupeta, né, Turinho? Tem a chupeta. Não quer ver agora. Olha aí, gente. A chupeta é bom. Que é limpinho. É? Porque a gente lava e lá vem outra, tá vendo? Mas quando compra, mais compra, mais... É assim mesmo. Tem ali um anzinho. Tem uma foto aqui que eu fiz para ficar a mulher. Isso aqui é... Show de bola, viu? Isso aqui é. Está com o Turquete, Unhela? Isso aqui está com mais ou menos 4, 5 por mês. Isso aqui vem de Minas. Isso deu. Isso porque vem de Minas. Aí eu pego um cabelo. Não põe, quer? Não, ela não põe. Não põe. Não põe. Deus teu, gente. Se enrolar uma coisa... Bora. Deixa eu pegar ali uma raçõzinha, aí nós vamos dar outra rapaz. Quando aqui tem uma casinha, quando eu quero dormir um soninho... Tu dorme de dia aqui, né? Ai, que lindinho. Aqui chega para cá, tem a minha... Olha como é bom assim. Show de bola, viz. Eu nem tento. Aí as coisas por aí... E sai. É. E eu vejo que tem... Que bom, tu, hein? Sim. Show de bola, viz. E essas luitunhas? Essas luitunhas? Acesa. Esse aqui eu apago aqui e ali eu apago na chave. Olha o tamanho do cachorro. A cabeça, a boca desse cachorro. É. Ele deu uma doencinha, mas ele está melhorando. Eu dei remediado a ele. Esse cachorro parece carqueiro lá de Glora. Ele não foi filho dele? Aquela cachorra foi minha. Aham. Eu não dei a ela, não tem? Olha aí, ó. Que visão que está fazendo aqui do... Olha ali, ó. Santana, gente. Então existe um tanque ali de pedra, de antigo pequeno. Quando seca ali, é? Quando seca ali, é? Show de bola. Isso aqui é o cachorro. Quando eu quero, eu encho, aí tomo boi do outro lado. Eita. Tomo boi do outro lado. Ó. É de bomba. Ah, esses tanque aí com de enche, hein, Tônio? É, tanque aqui é para todo mundo. Aqui é o balde, para que tem a terra aí. Com de enche, os alas levavam para a rua. Show de bola. Bota a gente para trabalhar para limpar, né? É. Isso aqui é para ser tudo limpo, mas a gente não tem tempo. Mas mesmo assim, a gente está limpo, Tônio. Aí eu já dei uma limpada boa, né? Foi. Ele mandou a máquina e deu certo. Show de bola. Show de bola. Tá, tem luim, está ali naquele pezinho de caju? Tem, está ali, está ali, modaçando. Gostei daquele chifre ali, tem um chifre. Isso aqui era o quê, Tônio? O que você está fazendo? Isso aí é estaca. Para botar, né, estaca? Em pé? Olha, gente, pitomba. Está começando agora. Essa pitomba é muito boa, briga o fio. Tem um pé ali, já bota a uma aí, tá feirado. Já bota a beleza, hein? É, vê-se. Aí tem meu fio também, não faz isso que eu vou desmatar tudo. Deixa bem limpo. Calma. Tá, bonito. E é cachorro, e é gato, e é tudo, gente, aqui. Não, ele só tem ele. Tudo junto, tudo junto, misturado, olha. Ah, pô, no rosto, bota aqui. Quer ver, bota? Esse gato é sem vergonha. Aqui no patão, aqui no velhinho, ó. Aqui é trabalhador, aqui não tem nem tapete. Tirando lenha. Tirando lenha, tirando. É, trabalho vagabundo mesmo, já. Aí, quando você trabalha, qual é o cabanou que quer fazer isso? Bom dia! Olha aí, os cachorros. Qual é o cabanou que quer fazer isso? Difícil, né, Tônio? É difícil. Antes, só com um trabalhador, hoje não há. Oi. Deixa eu ir por aqui. Gente, gente, a gente tá bem próximo do açude de Fernando Zoni. Ah, é da rua, é da rua, é da Rua Maria das Douros, gente. Olha, já vão tomar banho, ó. Eita, rapaz. Olha só. Olha só. Que show de bola. Eita. É preciso. Já botei já hoje. Eu tenho que... Eu tenho que firmar. Eu boto mais de casa, sabe? Ah. Aí, aqui no dia, aqui, eu tenho que firmar. Mas dá pra pegar? Pera o menu, pega, né, Tônio? Ah, pega. Show de bola. Show de bola. Olha, já começou, olha gente Eita, Lidia, olha o Toninho aí, pegando o peixe Cadê o Vinícius para vir aqui? Se dá o gato, é Toninho? Toninho, será que ali no açude de Fernando tem muito peixe? O filho não está deitado mais, eu? Deitado aqui perto de mim, o Zóide é tão lindo Ali no açude de Fernando tem peixe? Tem muito Você tem mais índice, pegando É, que é grande Você tem muito engajinho, aí você pega mais cabelo da gente Você está com isso aí, com o seu filho Só estou miudinho Toninho Tem muito É que está aqui, aí eu estou pegando para vir a noite Eu nem quero Está engajulada Está engajulada Mas o rapaz está com fastidio Já deu, rapaz Eu tenho que comer a noite Não quero não, Toninho Deixa dentro mesmo Vai mesmo Já está cansado, por isso que quer rir para a sombra É do sol Você vai tocar a língua para fora Ô, meu Deus Toninho, eu tenho um gato Pegaram e eu acho que foi veneno que botaram para o bicho e morreu Ele é tão carinhoso Ele é tão carinhoso esse teu gato É É E ele é capaz não, hein? Eu gosto dele Quando eu vim aqui ele me acompanhou Eu andei por ali e ele atrasdeu Ele era bem pequenininho Eu disse Eu disse de quem é esse gato, hein? Não é mansinho o bichinho Tem nome, não? Tem nome, tem nome dele Amarelinho Caramelo Caramelo, Toninho Estou vendo Vamos ver Vamos ver, vamos ver o que vai sair Ah, agora Agora puxou Olha aí o Vixe que ela é outra Era para tentar ir na sacola Olha aí, velho Olha a Tocha Bacia Deixa eu ir só aqui, olha essa visão Depois eu volto Olha, gente, que visão aqui Deixaram até um gaifa aqui Olha, gente, que visão aqui Olha, gente, que visão aqui do Açudo Fernandzone Estou bem próximo Olha Olha Que show de bola Segura o pé, Toninho Segura o pé Olha, gente, que... Que show, olha O Açudo Fernandzone tem água, viu? E é bem pertinho daqui É um pulo Olha Tá vendo Tá vendo que visão? Estrou o nariz Show de bola, viu? E ali tá o Toninho Pega no peixinho Então, gente Porque a narração A gente tudo cresce, né? É Ai, fica legal isso Ele não chegou a sangarão Ele chegou bem na boca do sangarinho Aham Aqui onde tá o bichinho Olhando pra mim Os olhos dele é azul O peixe, né? Dá outra ali Dá outra ali Dá uma caprichada agora aí Peixinho Ah, é mesmo, Toninho Tem uma cadeira de grau Tu bota um em cima É, eu era pra ser assim Mas aí Quando eu fui fazer Não deu pra mim Fazer isso aí, não Tava caro demais As minhas posses Foi pronto Fica aí, mamãe Deixa o peixe Olha no fundo aí, ó Deixa o peixe Não vi nenhum outro Pode atarrar Ai Pode todo Esse já é filhote da... É, desse ali Daquele? É Parece também A irmã dele morreu hoje Me fode aí Doeceu ontem Não morreu A bichinho É, ali Eu vou estar demais Eu vou ouvir Eu tá em coração Ah, era o que, Toninho? Que deu nela? É Toninho, tu viu o peixe que voou? Eita, que beça, Toninho Agora sim Ela vai você ter trazido uma sacola Que o peixe vai voar daquela bacia Bora Bora, leva assim Não, tá bom Agora sim Agora sim Agora Deixa eu levar essa bacia Olha os galeguinhos Olha gente É É que eu já peguei muito Tá vendo um galeguinho? Todo dia eu dou uma tarra fácil Olha um peixe ali voando Ô, pulando Nem o gato quer Voando não Será que é porque eu tô aqui? Ou o senhor tá ali? É não É porque ele tá cheio Ah, Toninho, daqui pra lá tu acha que não vai cair não? Tá ali Bora 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 A mudeça dele Ele tá assando ali em cima Olha Vem quando quiser comer tem nada Bora, comer e tomar café agora Vai logo Vou descer, bora Aproveite logo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora 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 Vai, Padinha, gostar? Gostei Se quiser vir qualquer domingo aqui eu tô aqui, todo domingo É burro da mulher, tá? Que a gente tá pra almoço aí, tá? Show de bola Lidia, onde sempre vem aqui? Quem? A mulher do Lelo É difícil É difícil É difícil Agora eu vou chamar ele Aí se eu quiser vir pra cá Vai vir pra cá Carnaval Carnaval No Carnaval o vento Aí eu encerar ele eu tô andando na Bíblia do Áfilo ali É bem mantinho Eu tenho uma árvore dele assim É uma amosa É uma amosa Você tiraria agora Eu encantei A gente dá uma chuva pra não fazer a plantação É? Aqui eu vou plantar uma macaceira Vai Vai Ele não ganhou Pode matar tudo Ou repensar Não fica a gente que ele fez tudo É Mas ele fez tudo um pouco, ele fez tudo 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 Caiu Caiu Dá pra bater Mas aí a refeição pra não É É Se a pessoa não tem nada sem trabalho Olha gente os chifres Se você quiser me dar Leve né? Olha que visão Gente esse foi mais um vídeo aqui ó Hoje a primeira vez que eu vim aqui ó Na fazenda Santana Tô indo ali ó de boa Vai bombar aí nosso filho de Fernandesone Tá ali ó E quando for no carnaval eu venho aqui Fazer um vídeo aqui com o pessoal No carnaval em Fernandesone É na terça né? É na terça né? É de hoje a 8 né? É de hoje a 8 já É de hoje a 8 já Não é 11? Não é? Não é dia 13 Dia 13 é de hoje a 8 Hoje é 6? Hoje é 6 Aí eu vim aqui gente É de hoje a 8 mesmo Pegar A visão aqui no pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado gente Desse vídeo Vocês vão ver mais vídeos aqui na fazenda Santana Com o meu amigo Toninho Se Deus quiser Olha aí Tchau Toninho Tchau aí pessoal Valeu obrigado Fico com Deus aí em vocês Obrigado você pela atenção Bom dia para todos Tchau Fico com Deus E aquele abraço para o nosso amigo aí lá da Santa Fé Lelo, Lidiane e Vinicius Meu sobrinho É o sobrinho Toninho Fui um abraço para o município de Arara também Para o Bato Salgado Para a Oitava de Fora Meu amigo Pedro Roura Fui para a festa lá Muito boa a festa Foi Gostei demais Cheguei de 5 horas da manhã Pedro Roura Vamos renovar essa festa aí É isso aí Para o ano nós estamos nossos Para o ano nós vamos levar mais dinheiro Isso aí Então Tchau Fico com Deus Valeu seu obrigado aí Toninho por tudo Valeu tamo junto Deus abençoe você e dê tudo de bom a você Você merece Tchau então gente Até o próximo vídeo Fique todos Qualquer coisa que precisa de mim estamos aí É nóis Se eu puder fazer a gente faz Ele pode fazer tudo É Isso aí Fique todos com Deus Valeu tchau 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 Tchau